Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A Ubisoft é uma das maiores companhias de videogame que existe em todo o mundo. Eles são responsáveis por algumas das maiores franquias e mais impactantes games da história do mundo gamer em geral. Mas não dá pra negar que nem tudo dá certo. De vez em quando a gente tem alguns problemas, alguns jogos que não vendem o quanto deveriam e outros que simplesmente são um fracasso. E isso levou à criação, pelo menos, da nossa teoria, da nossa tese da maldição da Ubisoft. É um termo meio pesado, sim, mas depois que a gente explicar pra vocês, eu acho que vocês vão entender o que a gente quer dizer com isso. Portanto, galera, quem fala que vocês é online da Central e hoje eu e o White nós vamos explicar pra vocês o que é essa bendita maldição da Ubisoft, o que ela significa e o impacto que ela tem nos games da empresa que, apesar de muitos deles serem incríveis, acabam por sofrer devido a essa bendita maldição, né, cara? Bem falado, cara. Acho que é esse o ponto aqui. Games que são muito bons da Ubisoft acabam indo mal porque ela teve um outro game que trouxe essa maldição pro próximo, né? Então, a gente pode citar aí, acho que o mais claro, assim, os dois jogos mais claros nessa maldição seriam, eu acho, o Watch Dogs e o The Division, né? A gente pega aí o lançamento lá, o anúncio do Watch Dogs e do The Division, os primeiros, com aqueles gráficos incríveis na E3, pá, explodindo a mente. E aí quando vai ver, downgrade, né? O jogo não era, tiraram features, tiraram gráfico e aí acabou sendo aquele fracasso, não em vendas, porque o marketing foi tão bom, né? Acho que na venda de um jogo o marketing às vezes é até mais importante, a gente até vê recentemente aí no Anthem, né, Léo? E o jogo vendeu sendo que era uma bosta. Por quê? Porque teve marketing, foi o game mais, o que teve mais marketing no início do ano, sabe? E aí conseguiu ganhar de outros jogos que foram bem melhores, por exemplo, o Metro. E aí tá, a Ubisoft vai lá e fracassa no primeiro jogo, só que depois ela vem e lança um segundo game, né, Léo? Que é muito bom, melhor até que o primeiro, porque ela vai lá, faz um marketing mais leve e tal e acaba não vendendo. E aí, galera, a gente fica nessa questão aí. Será que a Ubisoft tem a maldição dos segundos jogos, cara? A gente vai explicar pra vocês e vamos entender essa ideia da maldição dos jogos da Ubisoft do segundo jogo. Olha só, recentemente a gente teve alguns vazamentos falando sobre o lançamento de um novo Assassin's Creed, que tipo, vamos falar, real, isso aqui não é novidade pra ninguém, né? Eles sempre vão lançar um novo Assassin's Creed. É tipo Call of Duty ou Big Brother, sempre vai ter todo ano. Mas também tivemos vazamentos de Watch Dogs 3, né? A gente já tem vazamentos desde o ano passado, mas o vazamento mais recente fala que vai se passar em Londres, vai ter várias mudanças no personagem, enfim. E isso tudo me faz lembrar, né? De como parece que ninguém tá se importando tanto assim com o Watch Dogs 3. E talvez nem tantas pessoas estão se importando tanto assim, né? Com o novo Assassin's Creed que tá aí pra vazar, de acordo com os vazamentos, tá pra dizer aí que ele vai ser Nord com uma coisa meio God of War. Vikings, né? Mas chega 2019, você não vê tanta hype mais nisso, não é? Isso, pelo menos na minha opinião, se dá pela maldição da Ubisoft que a gente tá tanto falando. Vamos explicar. O White deu um grande exemplo da maldição da Ubisoft. No começo dessa geração, do PS4, do Xbox One, a gente teve a hype da Next Gen. A hype da nova geração foi um movimento em que basicamente, com o lançamento dessa geração HD, as empresas estavam apostando tudo em gráficos. Você podia ver que todos os games, o ponto alto deles era o gráfico. Não era gameplay, era meter um gráfico foda. Você tinha novo Battlefield 4 aí chegando com, tipo, gráficos incríveis que, tipo, ah, ia destruir um mapa, ia mudar um mapa, ia virar outro mapa. Foda pra caralho. Você tinha Watch Dogs, que tinha a proposta, né? De, tipo, ser um mundo hacker, mas o que realmente impactava eram aqueles visuais violentos de lindos, né? Tipo, nossa, clima, vento, veículos passam, explodem, dá pra ver, tipo, fumaça levantando os veículos. Era uma coisa absurda, né? E, em especial, o The Division. Eu acho que o The Division era o que mais deixou a sua marca depois do Watch Dogs. Pelo fato dele ter sido marketado de uma maneira e lançado de outra, saca? Tipo, vamos falar a real. The Division é lindo. Mesmo depois do lançamento, ele é um jogo lindo. Mas perto do trailer original, velho, ele é uma carcaça. Porque o trailer original é muito absurdo de lindos. Os gráficos são, sabe assim, absurdos. E isso foi um câncer da Ubisoft no começo dessa geração. Não só da Ubisoft, diversas empresas, mas eu acho que a mais pesada foi a Ubisoft. Porque eu acho que foi com ela que tivemos os casos mais graves de downgrades, né? Downgrade, que é quando eles mostram o trailer de um game lindo e depois eles vão lá e capam ele pra ele ficar um pouco mais feio. E isso rolou com The Division, rolou com Watch Dogs, rolou com Far Cry. Então, tipo, Assassin's Creed. Junta isso com um monte de bug que fez a empresa ser conhecida por Ubisoft, né? Então tem muita coisa envolvida. E aí o que acontece? Você dá esse sentimento de decepção e mentira no primeiro jogo. Mas o fator de que o game não era o GTA que prometeram, o Watch Dogs não foi o GTA. O The Division não foi um Destiny melhorado, moderno. E aí o que acontece? A gente criou um sentimento de que as franquias novas que a Ubisoft tava postando, ou até franquias que você já conhece como Far Cry, não eram mais tão boas assim. E aí chegou o Watch Dogs? É um jogo bom, é um jogo ótimo. Mas não é o matador de GTA que eles prometeram. Chegou o The Division? É bom, é bom. Mas não é um Destiny que eles prometeram. E aí o que acontece? Você fica numa situação em que o primeiro jogo, né, que foi lançado da nova geração da Ubisoft, não foi tão bom assim, foi um fracasso no seu lançamento, porque hype elevadíssima. Milhões e milhões investidos em marketing pra poder botar o jogo na boca do povo. Todo mundo falando, todo mundo esperando o jogo. Mas quando chega lá, eles não entregaram tudo o que prometeram. A hype era alta demais. E aí as pessoas se decepcionam. E o que vai acontecer, White? É o efeito da falta de confiança na franquia. Também é a primeira impressão que fica, né? Exato. A primeira impressão que você tem quando você joga o jogo depois, né, do marketing, é o que vai ficar. Se você tava hypado por um jogo, o jogo ele se decepcionou, é isso que você vai ter de ideia da franquia daqui pra frente. E aí quando eles anunciam um novo jogo, acaba o quê? Que as pessoas já não se importam, por quê? Me decepcionei no primeiro, pra que se importar com o segundo, não é mesmo? Tem um exemplo muito bom, recente, que é o No Man's Sky. Os caras mentiram, dizendo que tinha multiplayer no jogo e não tinha. O jogo era cagado. E depois eles arrumaram o jogo, mas me diz quem é que hoje diz assim, ó, vou voltar a jogar No Man's Sky porque eu tô afim. Não, velho. Ninguém vai voltar a jogar, acabou o hype. E aí também, Lion, vem a questão de, beleza, a primeira impressão é que ficou, o Watch Dogs não entregou o que prometeu, o The Division não entregou o que prometeu, teve muitos problemas de bugs com a Ubisoft, ela começou a ser mal falada. E aí, cara, vem aquela questão. Vamos lançar as sequências. O Watch Dogs 2, The Division 2. O Watch Dogs 2, cara, particularmente eu gostei mais do que o primeiro, porque eu curti muito mais a questão do game ser ali uma narrativa mais leve, mais descontraída, o jogo é mais colorido, é zoado, tá ligado? Eu gosto disso, zoado no bom sentido. Só que não teve um trabalho de marketing em cima do jogo porque a Ubisoft não queria fazer o mesmo erro com o primeiro, ela não queria prometer nada do jogo, ela simplesmente falou, ó, tá aqui, esse aqui é o 2, sabe? Se vocês querem ter uma nova experiência e dar uma nova chance pra franquia, tá aqui. E quem jogou gostou, eu acho que quem tá hypado, até respondendo tua pergunta do começo do vídeo, quem é que tá hypado agora pro terceiro? Porque você disse que quase ninguém tá falando sobre. Eu sou um deles, porque eu joguei o segundo e gostei mais do que o primeiro, entendeu? Então eu tô com vontade de jogar o terceiro. Só que o cara que jogou o primeiro, se decepcionou e nem quis tocar no segundo, o cara não tá hypado pelo terceiro. Esse é o grande problema. A Ubisoft mandou mal nos primeiros jogos, ninguém confiou mais nela, não quis dar a segunda chance pro game seguinte, e por isso que tá essa hype negativa agora, né, a galera não tá tão hypada. E em questão do Assassin's Creed, que também teve vazamento, eu acho que Assassin's Creed é outra maldição que eles têm. Que é a maldição do jogo ser lançado todo ano e eles ter usado o Assassin's Creed pra milhões de coisas. Eu acho que poderia sim ser uma franquia muito bem sucedida, mais do que já é, né, ela já é muito bem sucedida, mas poderia ser muito mais se eles tivessem cuidado com os lançamentos e ter trabalhado melhor em alguns títulos. Eles começaram a lançar anualmente os games parecendo COD, e não fez sentido, porque eles estavam reaproveitando muitas coisas, vinha com muito bug, o jogo não era polido. E aí quando eles deram uma pausa e voltaram com Origins, você viu o boom que deu na indústria? Sim. O Origins deu um boom na indústria. Só que daí eles vão e fazem uma cagada que é, vou lançar o Odyssey em seguida, porque daí já vem de novo. Tudo bem, gostei do Odyssey também, vamos dizer aqui, jogo muito bom. Eu particularmente gostei mais das mecânicas do Odyssey do que do Origins, porque ele é melhorado do Odyssey. Só que, cara, vem com as mesmas coisas, a galera já começa a criticar, ah, estão reaproveitando o mapa, ah, estão fazendo quase a mesma coisa, só estão mudando o local, sabe? A galera já começa a criticar. Então eles, eu acho que a maldição do Assassin's Creed é um pouco diferente, então o Ubisoft tem as duas. É a do primeiro jogo, que deu uma má impressão, e do Assassin's Creed é a questão de lançar jogo todo ano. Essa exaustão que foi se causada no Assassin's Creed, acho que o Ubisoft até chegou a perceber isso. Tanto é que, antes do lançamento do Origins, eles falaram que eles iam dar uma paradinha na anualidade do Assassin's Creed. E, olha só, eles deram uma parada na anualidade e fez super bem pra franquia. Resolveu. Porque depois disso, foi o Origins, eles deram uma repaginada, veio um game incrível e a galera voltou com tudo, voltou com gás, pelo menos, na franquia Assassin's Creed. Algo que tava precisando desde o Unity do Syndicate, que já estavam cansados, né? A galera já não tava mais tão hypada pra AC. Então, a maldição dessa exaustão é uma coisa que o Ubisoft precisa manter em mente. Ela precisa controlar a sua frequência, porque senão, cara, é aquela coisa. Ah, eu não joguei o COD desse ano, mas não tem problema, o COD do ano que vem talvez seja mais interessante, eu compro do ano que vem. Ou, o Assassin's Creed desse ano não foi tão legal, ano que vem eu compro o próximo AC. Entendeu? É a mesma coisa, você precisa fazer com que o seu game seja único. E eu acho que os games da Ubisoft são únicos. A questão é que, no caso do Assassin's Creed, é muita frequência. Então é interessante eles darem uma pausa, porque eles precisam dessa pausa. Tem algo que prova esse teu argumento, Léo. Qual que é o game que a galera tá mais hypada se aparecer da Ubisoft? E que tá todo mundo falando. Splinter Cell. Exatamente. Quantos anos faz que a gente não vê Splinter Cell, né, cara? Muito tempo. E se aparecer, cara, vai ser um estouro na indústria. Tá vendo, Ubisoft? Você não precisa lançar todo ano, entendeu? É só lançar o game que a galera tá querendo e fazer hype. Você tem que fazer o hype. Tem que build a hype e tem que entregar, né? Não adianta fazer que nem Watch Dogs, que nem The Division. Tem que entregar. Porque senão, não dá certo. E eu acho que esse é o grande problema, sabe? Acho que isso que me dá um pouco de dó agora da Ubisoft. Por que que eu sinto dó da Ubisoft atualmente? Eu acho que a Ubisoft foi uma empresa que tomou decisões bem erradas moralmente no começo dessa geração. Ela mentiu nos trailers, sim. Ela mentiu com os jogadores, sim. Ela já abusou com microtransação, sim. Mas acho que hoje em dia a administração da Ubisoft tá muito mais positiva, tá bem melhor. Eu acho que hoje em dia eles ouvem o feedback dos fãs. Eu acho que hoje em dia eles fazem o que os fãs querem. Eu acho que hoje em dia eles entregam games ainda melhores do que antes. Porque eu fico triste porque Watch Dogs é um game que eu pessoalmente amo de coração. Eu sei que ele não é um 10 de 10. Eu sei que ele tem um monte de problema. E é uma porra jogar Watch Dogs às vezes. Mas eu amo a estética, a proposta, tudo do Chicago, Aidan Pierce. Adoro essa história de vigilante, saca? E aí jogar Watch Dogs 2 foi uma experiência incrível. Porque eles melhoraram tudo do primeiro game. O game é maior, o game é colorido, o game é mais bonito, tem uma história mais interessante, vários personagens, várias opções. O Watch Dogs 2 é um game muito melhor que o primeiro da franquia. Só que uma fração apenas se importou com o Watch Dogs 2. Por quê? O primeiro game decepcionou, logo as pessoas já não se importaram com o Watch Dogs 2. As pessoas não deram mais chance pro Watch Dogs 2. E isso me dá dó, me faz ter dó da Ubisoft. Por quê? No primeiro, eles erraram a mão. Eles apostaram full marketing e deixaram a desejar no desenvolvimento. No Watch Dogs 2, eles encheram a mão de desenvolvedores, colocaram muito conteúdo no jogo, mas não marketaram tanto quanto o primeiro. E aí, o que acontece? Não entregou. As pessoas não ficaram sabendo, as pessoas não falaram, as pessoas não deram uma chance, não compraram. Será que eles vão quebrar no terceiro? Vamos fazer um marketing bom e vai ser um jogo foda? É o que eu espero, porque é triste, velho. Eu não sei o que é pior. Eles prometerem não entregar ou eles entregar, mas ninguém se importar. Não fazer marketing, né? Saca. Porque, cara, Watch Dogs 2 é um game incrível. A gente também tem os novos Assassin's Creed que a galera também já tá falando. Cara, convenhamos. Não fala que nem antes, saca? Atualmente, é muito difícil você dizer assim, ó, esse jogo do Ubisoft é um lixo. Não tem, velho. É tudo de 7 pra cima, velho. É tudo jogo ok, velho. É aquela coisa, eles ficam nessa média de que não é ruim, mas também não é um ápice do mundo gamer. São jogos bons, saca? E eu acho que é necessário a gente falar essas coisas. Honestamente, eu joguei The Division 2, e, cara, foi um dos melhores games do ano, honestamente. Acho que é o melhor looter shooter que a gente tem na atualidade. Porque o loot é decente, tem muita coisa pra fazer, é divertido. E, cara, ele não teve, sabe, o mesmo nível de atenção e marketing do primeiro game. Todo mundo falou de The Division 1, cara. Se você gostasse ou você odiasse, mas todo mundo sabia da existência do The Division 1. Eu acho que não é o mesmo sentimento que o The Division 2. Acho que nem todo mundo ficou ciente do The Division 2, nem todo mundo ficou sabendo o que acontecia no The Division 2, por causa do marketing, saca? E outra, algumas pessoas simplesmente não se importavam por causa da decepção do primeiro e pensaram, ah, vou me decepcionar com o segundo. Então, eu acho que é uma pena o que acontece com a Ubisoft, essa maldição dela de falta de confiança nas suas franquias. É a maldição do segundo game, é incrível, mas ninguém liga porque o primeiro foi uma porra, saca? E eu espero que isso mude, agora pelo menos com o Watch Dogs 3, que os novos Far Crys, eles invistam pesado tanto em desenvolvimento quanto em marketing, porque a Ubisoft é uma empresa que produz games incríveis, produz games muito divertidos, mas ela precisa acertar a mão de marketing e de produção, cara. Você precisa marketar o seu game e precisa entregar o game que você marketou, só isso. Mas tem que acertar a mão, pelo menos, dessas duas coisas, né, cara? Uhum, apesar de algumas coisas eu não concordar ainda com a Ubisoft, como, por exemplo, algumas microtransações que ela coloca nos jogos, eu não desejo mal da Ubisoft, não, cara, como eu desejo de outras empresas aí. Então, eu torço que ela vá muito bem na C3 esse ano, cara, torço que ela traga um Watch Dogs, ela confirmou que quer lançar quatro jogos grandes até o ano fiscal de 2020, então aí, estão dizendo em Watch Dogs 3, estão falando em Assassin's Creed Vikings, estão falando em Splinter Cell, e qual que é o outro que estão falando lá? Tem mais um aí. Talvez Beyond Good and Evil, talvez ele já lance uma data de lançamento já pro começo de 2020, né, cara? Tá na hora, tá na hora. Então, tipo, cara, é o que você falou, a Ubisoft é uma empresa muito boa, ela se transformou numa das melhores empresas da atualidade, e eu acho que ela merece a nossa atenção, e acho que ela merece que todo mundo dê uma chance pros games mais recentes, porque, honestamente, eu me surpreendi, e eu acho que todo mundo pode se surpreender com os games recentes da Ubisoft. É só ela dar um jeito nessa maldição dela, né, cara? Sim. Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa, né, devida maldição da Ubisoft que a gente tá tanto citando aqui, esse tópico. Deixa a sua opinião nos comentários, você jogou esses novos jogos da Ubisoft? Você concorda com a gente que os novos jogos são bons, mas falta hype? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Enfim, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. A galera que falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!